E o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, se tornou réu no caso em que é acusado de assediar funcionárias do Banco Estatal. A Justiça Federal aceitou, nesta quinta-feira, a denúncia do MPF contra o Executivo, que agora passa a responder criminalmente pelos episódios de assédio. Ele nega as acusações. Guimarães, que participou de diversas lives com o ex-presidente Jair Bolsonaro, era um dos integrantes do governo mais próximos ao então presidente. Ele pediu demissão da Caixa em junho de 2022, pouco depois das denúncias virem à tona. O processo corre em sigilo na Justiça Federal do DF, sem detalhes sobre a denúncia ou pena do Ministério Público. Inclusive tem imagens aí de realmente o ex-presidente participava de diversas lives com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele era um dos grandes aliados, participou de diversos eventos, foi denunciado pelas funcionárias da Caixa de assédio e agora já foi, decidiu ser condenada, a Justiça decidiu condená-lo por conta desses episódios de assédio aí. Infelizmente, a gente sabe que é recorrente. A mulher sofre muito isso, homens também sofrem, mas a gente sabe que o número de mulheres, infelizmente, ainda é maior e a gente lamenta muito esses episódios. O Antagonista A gente sabe que é uma das minhas deemuncia ou pessoas ficando um louco, mas a gente sabe que o número de mulheres, infelizmente, nem a gente sabe que o número de mulheres. A gente sabe que o número de mulheres, infelizmente, a gente sabe que o número de mulheres não se beneficiam. Obrigado.